Música na igreja! Ontem à noite teve música clássica na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, no bairro Santo Afonso. O concerto foi da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. A ópera As Bodas de Fígaro, de Mozart, foi uma das obras-primas da música clássica que foram apresentadas no concerto que a Ospa executou na paróquia Sagrado Coração de Jesus. O evento faz parte da temporada cultural da orquestra, que até o final do ano deve percorrer 35 cidades do Rio Grande do Sul. Para o padre responsável pela igreja, a música erudita dentro do espaço religioso reforça o caráter cultural da religião e abre espaço para a reflexão. Fazer esta reflexão que a fé é cultura também. A fé nunca pode ser algo isolado na vida de uma pessoa. Ou seja, eu vivo a minha fé lá na minha igreja no final de semana, mas durante a semana eu sou uma outra pessoa diferente. Não, de tal maneira que a fé deve também informar a cultura, ela deve também informar o meu trabalho, na minha família, ou seja, onde quer que eu esteja. Então, nesse sentido, formar, trazer cultura para dentro da igreja é ajudar a formar as pessoas. A apresentação no bairro Santo Afonso também teve caráter comemorativo, pelo menos para o Maurício, que assistiu a orquestra pela segunda vez. A chamada do maestro ano passado foi de que não deixem de assistir porque vocês vão lavar a alma. E realmente foi o que aconteceu. Então, e também por ser hoje o meu aniversário, né? Então a gente até fez uma brincadeira dizendo que eu contratei a OSPA, né? O comando do concerto esteve nas mãos do maestro uruguaio Garcia Vigil. Convidado pela OSPA, ele conversou com o público durante a execução das peças. O que, segundo Garcia, é uma maneira de criar emoções em quem assiste a apresentação. Se a comunicação é boa entre o regente, os solistas e os músicos, e esse produto de arte, que é a música maravilhosa, chega ao público e o público comparte e se integra ao concerto, aí se produz a magia do concerto. Isso é veramente um concerto. O público que lotou a igreja se emocionou e exaltou a importância da música na vida e também comemorou a vinda do concerto cultural para um dos bairros mais carentes do município. Sempre se falava, né, que a música é uma linguagem universal. E agora eu começo a entender um pouco melhor, né, por que dessa música ser uma linguagem universal? Ainda mais com a música clássica, né, que é a música no sentido mais completo, né, porque a música transmite emoções, né, sentimentos. E com essas apresentações a gente percebe vários sentimentos nos vários concertos, né, que ele coloca, né, várias emoções que a orquestra transmite para nós. Então é algo um sentimento prazeroso. Para nós é uma oportunidade imensa, como família, dentro da nossa igreja. Frequentamos aqui há anos, né, batizei, me casei. Então, pra nós, maravilhosamente, uma oportunidade de grande honra pra todo mundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL